Professores que trabalham com alfabetização vão poder realizar cursos de capacitação com educadores portugueses à distância. São 40 mil vagas. O objetivo é melhorar o ensino da pré-escola ao segundo ano do fundamental. O foco é no ensino dos alunos da pré-escola até o segundo ano do ensino fundamental. Inicialmente vão ser 40 mil vagas para capacitar professores que trabalham com alfabetização em todo o país. Os cursos do alfabetização baseada na ciência, o ABC, são de graça e totalmente online. Essa é a primeira etapa da parceria do MEC com instituições portuguesas, que prevê, além da formação à distância, levar professores brasileiros a Portugal nos próximos dois anos. Os profissionais da educação de Portugal despontam para o Brasil como referências naturais, sobretudo por suas contribuições às exitosas reformas educacionais que ocorreram naquele país nos últimos anos. O investimento na capacitação dos professores é de mais de seis milhões de reais. Nós estamos gastando recursos, energia, talento pessoal para que nós possamos treinar os senhores professores para poderem, então, estar com todas as habilidades, uma conversa mais moderna com as nossas crianças para poder ensinar e alfabetizar. Os professores interessados em participar da capacitação podem se inscrever pelo site alfabetização.mec.gov.br.